Ok, ok, aqui estamos para mostrar para você essa sessão de ovos de Páscoa. Vamos começando aqui, já mostrando, olha que tamanho de Kinder Ovo, hein? Ovo de Páscoa Kinder Ovo, bruxas. Sai de 65 a 58, esse ovinho aqui, ó. 150 gramas, tá? Aqui nós temos aqui também os chocolates Lacta, né? É o ovo de Páscoa Lacta Tripla, uns nomes esquisitos ali, 62 e 90, mas é delicioso, né? Lacta também você tem aqui, né? Sempre com preço de 10 e 80. Agora, a maior delícia, sem dúvida alguma, né? Quem é que não é apaixonado pelo ovo de Páscoa Ferreiro? Ferreiro, sempre nessa coleção, né? Sensacional. Ovo de Páscoa Ferreiro, collection K4, 65. Esses aqui, 82 e 30 e esses aqui, a 65 e 89. Somente aqui nos supermercados Nori. A família continua mostrando aí. E esse, Rafaelo, né? O Rafaelo, 15 unidades, vem aqui dentro, 14 e 75. Tem ovos de Páscoa, tem chocolates também, granulados, né? E tem também, pra você que gosta, né? Do chocolatinho também. Lacta, 10 e 80, todos os tamanhos e todo tipo de preço pra você. Tá legal? Você já quer ir chegando por aqui também, pra acompanhar o que está acontecendo aqui nos supermercados Nori. Esta sessão aqui, Willian, nós temos também vários preços. Lacta Hotwells, 40 e 90. Temos aqui também o Lacta Leite, 29 e 90. Ovo de Páscoa Lacta, 29 e 90. Aqui embaixo, estes pretos aqui, lindos também, 29 e 90. É sensacional esta super promoção nos supermercados Nori. Em todos os supermercados, né? Agora aqui, Willian, eu vou falando do preço e você vai mostrando aí pra gente, né? Páscoa Lacta, 29 e 90. Temos aqui também, é o mesmo, né? De 29 e 90, ou são os pesos, né? Tem de 166 gramas, tem de vários outros tamanhos. Mas são ovos deliciosos, né? E de todos os preços, né? Como por exemplo, estes pequenos aqui, né? 50 gramas, 6,55, tá? 6,55, maravilha. Estes maiores aqui, 300 gramas por 39 e 90. 69 e 90, mas também 560 gramas, né? Mais de meio quilo. Essas delícias aqui nos supermercados Nori. Ovo de Páscoa, que doçura! Ilha Pirata, 24 e 95. É só chegar e levar, né? Supermercados Nori tem sempre a melhor oferta pra você. Tá? Chegando aí, o mês de abril vai ser no comecinho de abril, né? E você vai ter tudo de bom aqui no Nori Vila Lídia. E todas as lojas dos supermercados Nori pra atender você. Tá legal? Então venha, faça as suas compras, pague com o cartão Nori. Atenção, hein? Hoje é quarta-feira, dia 24, supermercados Nori, atendendo você normalmente. Venha e faça as suas compras. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.